Arrepiente mensagem de despedida da companheira de Armando Gama, que o tinha acusado de violência doméstica. Armando Gama morreu segunda-feira, tinha 67 anos e a sua morte é a consequência de uma doença prolongada. O ator teve uma relação com Bárbara Barbosa e também um filho dessa relação, que nem sempre foi pacífica, já que Bárbara fez queixa dele à GNR por violência doméstica e Armando Gama acabou mesmo por ser detido. Agora, Bárbara Barbosa garante que fizeram as pazes há um ano em segredo. A mãe do filho mais novo de Armando Gama deixou nas redes sociais uma longa mensagem de despedida, da qual destacamos as seguintes passagens. Passamos momentos maus, mas que não foram nem 10% do que a comunicação social noticiou. A vida ao teu lado foi sempre de uma confiança total. Nunca me abandonaste em tempo algum e felizmente conseguimos fazer as pazes há mais de um ano sem que ninguém se apercebesse. O que foi tão importante para nós e principalmente para o nosso filho, conseguimos passar esta fase da doença sem alaridos exteriores. Foste um grande guerreiro. Tinhas um sentido de humor único e um profissional incrível e com um respeito raro pelo público. Tocavas todos os dias e quando tinha algum concerto, passava mais de uma semana a ensaiar, fora o trabalho que já tinhas, mesmo sabendo todas as músicas como uma perna às costas. Realizaste o meu maior sonho, ser mãe, e sabes que o nosso António tem o maior orgulho em ser teu filho. Como ele diz, eu sou o mais famoso da escola porque o meu pai é o Armando Gama. Foste o melhor pai que ele poderia ter e tinhas nele o teu maior fã. Um beijo de amor e até um dia, companheiro. Bárbara Barbosa estava com o Armando Gama há 10 anos. É natural do Porto, sonhava ser atriz e cantora, mas com a maternidade acabou por desistir da carreira artística. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.